Olha nosso programa hoje gente! Trabalha meninos, vamos lá! Eu quero ouvir essa banda que vem aí, eu te falo uma coisa, é a receita do sucesso já garantida. Três anos de sucesso gente! Então você quer mais o que? Uma menina poderosa que canta em canta, mas tem um gataço que sai de baixo, vou dividir com vocês. Eu vou deixar que ele que faz parte da banda, ele também, certo? Apresente para vocês né gente? Qual é a banda que vem aí? Tá curiosa para saber? Apresenta para mim, Quem são vocês? O Romance Real Será que foi verdade aquele adeus? Pois quando o dia amanheceu, já não estava mais aqui Você levou a sério o que eu falei, confesso que descontrolei, brigamos antes de dormir E agora foi embora, e olha em minha volta só vestígios de você Não fazem dez minutos, já tô em parafuso, como vou te esquecer? Se for verdade, se for verdade, não vou viver mais Sem teu amor, não tenho paz Sem teu calor, me falta o ar Viste um minuto, tente voltar atrás Foi brigador, há nada mais Não deixe o sonho terminar Saiba que eu te amo Lembrar dos nossos planos De amor Pra vida inteira Ô Magna, deixa eu te perguntar uma coisa Precisava esse menino cantar desse jeito, amiga? Precisava não, só nasce uma vez, já nasce assim Quem é aquele mais falador aqui de vocês? Quem é, Magna? É nós e duas Não, a disputa aqui é grande Não, não, senhor É? Não, claro que não Jamais Sara ganha ou não ganha? Não, senhor Sara Eu sou até a mais velha, como é que eu falo de mais não? Nesses altos ela some, até que é mais velha Pois é, eu até assumo Pra fugir da responsa, minha gente Mas eu não vou mexer com você, Sara Eu vou mexer aqui com Magna Porque eu acredito que ela está mais antenada nesse momento pra falar mais Concorda? Sempre Amiga, três anos de sucesso Me fale Que história que vocês têm pra contar? Caberia num livro do tamanho do mundo Mas é três anos de muita batalha De muito esforço De muito estudo De muita concentração De muita união Porque aqui é tudo junto, né? São várias cabeças Várias ideias E claro que várias cabeças pensam melhor que uma, né? E a gente está aí crescendo E estamos expandindo E estamos, aliás, né? Saindo do estado Vários projetos Músicas novas Repertório maravilhoso Músicas autorais E estamos aí Você não foge, né? Vamos aqui Amiga, deixa eu te perguntar uma coisa Que mistura é essa de ritmos? Vocês agradam a todas as faixas etárias, né? Sim, sim A gente tenta fazer um trabalho assim Que tanto os jovens gostem Quanto as pessoas mais antigas Que curtem aquele forro mais antigo Mais gostoso Mas também a gente faz as atualidades Então a gente veio diversificando Veio misturando tudo Pra pegar todas as faixas etárias, né? Qual a música? Qual o estilo que você não regravaria? Não faz o seu estilo assim? Você não se encontra? Não se identifica? Bom, é difícil porque eu gosto Eu sou atlética Eu gosto de tudo Mas eu acho que esses rockzams pesados Que o povo é Rock and roll, não Já não é minha Não que eu não escute Eu até escutaria Mas eu não cantaria Não é minha praia Válida, agora vem você E você? Assim, o funk Eu não me identifico com a batida Não me identifico com as letras Pelo menos parte delas Mas também tem uns que... Mas acho que o funk pra mim Luan, me diga uma coisa A gente observa Que você se encontra no que faz Mas tem algo também Que você falava Puxa, eu vou cantar Porque tem a galera aí Tá pedindo Quer, gosta Existe também? Existe, sim Porque eu sempre canto Mas o meu lado é sempre romântico Tudo que eu vou fazer Eu gosto muito de cantar Tudo que seja Que fale de amor, né? Então, músicas que tenham letras Que não valorizam a mulher Que... Essas coisas assim, entendeu? Eu não... Eu já não gosto de cantar isso Porque eu gosto de falar do amor Gosto de falar Do relacionamento De brigas De casal Que... Isso aí o povo gosta Muita gente Luan, peraí, calma E no dia a dia? Não é no palco No palco da vida Você faz isso com as namoradas? Gosta do romantismo? Gosto, sim, gosto De tratar bem? Com certeza Tem que fazer isso aí, né? Pra conquistar A gente tem... Pra conquistar E depois também, né? Tá solteiro, viu? Atenção, galera! Luan, solteiro Aqui! A banda está... Por enquanto, só namorando com as minhas fãs Por enquanto A gente conhece tanto essa história Você sabe dessa história também? Sei não, viu? Sei não Você não sabe de nada? Sei não, tô por fora de tudo Quem é o mais... Assim que entende... Não é fofoqueiro Qual é aquele que... Está sempre mais bem formado daqui, da galera? Não é fofoqueiro? É Magda Magda sempre tá mais informada sobre tudo Você é solteiro? Sou não Casado? Casadíssimo Meu amor, aproveita e manda logo o cheiro Pra não apanhar em casa, pra mulher Olá amor, tô aqui, viu? Ó, tá me vendo, né? É uma gata linda A música que não pode faltar No repertório de jeito nenhum Quem é que vem aí, Magda? Sara Costa Tô sofrendo Em silêncio Mal consigo respirar E ainda sinto Aqui dentro Medo de outra vez amar Não entendo Não entendo Seus motivos Porque você me deixou Você escureceu, meu céu E seu adeus foi tão cruel E pra me acostumar Vai levar um tempo Tá tão difícil de viver Sei que preciso te esquecer Mas vai levar um tempo Vai levar um tempo Vai levar um tempo E agora eu me perco Nas lembranças de nós dois Sinto o beijo E o desejo O teu cheiro Que ficou E ao silêncio E ao silêncio Me pergunto Foi tão frágil Nosso amor Você escureceu, meu céu Você escureceu, meu céu E seu adeus foi tão cruel E pra me acostumar Vai levar um tempo Tá tão difícil de viver Sei que preciso te esquecer Mas vai levar um tempo Vai levar um tempo Vai levar um tempo Olha nos meus olhos Fala que me ama Não vai me deixar jamais Só você me traz a paz É uma dependência Teu beijo me feitiça E me leva em segundos pro céu Com beijos de amor Amor Com beijos de amor Amor Meu sorriso dependente desse amor Meu viver é dependente desse amor E vem assim, vem Olha nos meus olhos Fala que me ama Não vai me deixar jamais Só você me traz a paz É uma dependência Você faz esse pedido pra o maridão? Olha nos meus olhos Sou muito apaixonada pelo meu marido A gente tem que namorar todo dia E pelos fãs também Pelos fãs com certeza Vem pra cá gente Chega mais Chega mais Olha Eu encerrei o outro bloco A gente comentando uma coisa Que marcou E vai sempre marcar na vida de vocês Um fato assim Três anos São três anos as estradas Entre vocês assim Aconteceu um fã Chegou Luan, não pense que vão tirar a sua roupa Não é isso Nem aquele fato não Já tiraram a roupa também no show E correram pro palco assim Na hora que eu tava cantando Luan, não acredito Já morderam ele No pescoço Luan, por que você não convidou a gente nesse dia? Ainda bem, quando foi o lugar Ainda lembro esse dia Fale Fale São Paulo do Potengi Foi Como foi? Conta pra gente Então tem uma moça lá Dançando lá Eu acho que ela tinha bebido Tava animada Mais da conta Certo Aí na hora que eu tava cantando Eu acho que eu tava cantando Evidências Não é música Tá aqui na evidência A gente faz uma parte acústica no show Como é evidência? Um pouquinho aí Quando eu digo De deixei de te amar É porque eu te amo Luan, para por aí Aí a menina tinha que tirar a roupa dela Então aí ela tirou a roupa todinha E você, Magda? Assim, comigo Nada assim Além de vários shows maravilhosos Acho que o DVD marcou muito Porque foi uma realização muito grande Pra todos nós Que a gente fez lá em Santana do Matos Mas eu acho que um dos shows Que mais me chamou atenção Assim, que mexeu comigo Foi um na Paraíba Não lembro bem a localidade Que a gente chegou lá E o pessoal já sabia A música da gente Adeus ou nunca mais E isso Todo mundo se arrepiou Porque a gente não tinha noção De que a música já estaria rolando lá E já conheciam Porque a gente sabe A concorrência que tem Um tanto de música massa Que tem A galera cantar da gente A gente chega lá E a galera sabendo cantar da gente Foi marcante pra mim Aí na questão do DVD Tinha mais de 15 mil pessoas Aí o romance real Concretizou um sonho Quando chegou lá nessa cidade E tinha esse tanto de gente Esperando por nós Você não tinha ideia O que era o preço Até que alcance O sucesso estava chegando pra vocês Não Foi uma realização E assim Pegou todo mundo surpresa A gente ficou muito realizado Foi Choraram Assim Chorar não Mas acho que por dentro A gente tinha que chorar Porque a gente estava gravando Tinha que fingir que estava tudo bem Não podia A maquiagem não podia ser atingida E você, minha amiga? Eu acho que realmente No romance real É como a Magda falou Foi o DVD mesmo Que marcou Inclusive Me marcou muito Porque um dia antes do DVD Eu fiquei sem voz Não cantava nada Não falava nada Me entupi de remédio Nós gravamos assim Eu estava muito, muito, muito Afônica naquele dia Então pra mim Foi A gente concretizar aquilo ali Aquele sonho Aquele trabalho Ficou bem realmente marcado Nas viagens Sempre tem aqueles assuntos Assim Que às vezes A gente vai com aqueles Problemas de casa Certo? Aí tenta desabafar Com o amigo Até mesmo Pra aliviar Na hora do show Quem é que É assim O mais brincalhão E fala Esquece menino Sacode a poeira A gente é sucesso A gente vai Já conseguir o que queria Qual é Magda? Na verdade é uma família A gente convive mais Com a galera da banda Do que a nossa própria família A gente passa Natal A pessoa mais animada Pra mim é Mago Magno Caros Nosso bailarino Ele é coreógrafo Maquiador É a pessoa mais animada E assim Cada um sempre pode contar Tem Samanta também Samanta é uma desgraça Mas Maguinho ainda ganha Porque assim Todo mundo se ajuda Quem tiver com problema Pode procurar qualquer um Uma ou outra Assim que a gente se ajuda A gente é tudo Muito unido E todo mundo tem problema Todo mundo precisa de ajuda Três anos de sucesso Sua cidade ainda não levou aqui O romance real Gente Tá perdendo de mutão Porque a galera aqui Chega, agita Canta, anima Olha Sacode a poeira Você tá entendendo E já sabe a receita do sucesso E eles vão cantar pra gente Uma música que marcou o Magno Só uma capelinha Assim marca até hoje Já faz três anos Que você canta Você fala Não é possível que o povo Vá pedir de novo essa música Aí fica lá embaixo no palco Ei Ei Te cobrando A mim não Mas o Luan Dez anos É uma música que o pessoal Sempre cobra Todo show Sempre né Se a gente tirar do repertório Não tem jeito Ela volta Porque o pessoal pede É gratificante Luan Saber que você é responsável Por Tamanho Sucesso Demais Eu recebo mensagem no Instagram Recebo mensagem no Facebook Galera falando da música Tanto dez anos Quanto adeus e nunca mais A galera pede muito Todo show Tem show que As últimas Podem dar uma palhinha pra gente Luan Pode sim Pode Fala Seria covardia ir embora sem dizer porquê Existem tantas páginas dessa história pra escrever Não venha inventar um fim Fala Depois de muito tempo Juntos Você vai deixar No ar Será que pensa que agindo assim o amor irá mudar Ô Luan Me diga uma coisa Quem sofre mais por amor? O homem ou a mulher? No gaguejo não Gaguejo Acho que é uma pergunta difícil assim Porque vai de pessoa pra pessoa Tem casos que a mulher sofre mais Com certeza Acho que a maioria As mulheres sofrem mais As mulheres passam mais tempo Pra esquecer relacionamentos As mulheres passam mais tempo assim Mas tem casos de homens Que também Homens que gostam de verdade Que existem pessoas que gostam de verdade Ainda existem pessoas que valem a pena A verdade É? Quantos anos você tem? 22 Tá tão experiente o menino Tem gente que vale a pena Você sentiu aí o clima Quando a gente Eu comecei a cantar Comecei a cantar em bandas Com 10 anos Então já faz aqui 12 anos Que eu já tô sofrendo Só música romântica Então é muito relacionamento É muito sofrimento Mas o seu coração não está comprometido? Não, no momento não Gente, tá abandonado o menino É, você é de onde? Sou daqui mesmo, Natal E você, Magda? Sou de boa saúde, né? Mas vim pra Veracruz há muitos anos Tô morando em Veracruz ainda Você lembra a primeira música que você cantou? Amizade colorida, gente Você ainda lembra a letra? É amizade colorida É amizade colorida Mas diz por aí Gente, foi uma desgraça Foi em que? Em uma banda? Ou no festival? Foi, foi numa festa Emancipação lá de Veracruz Certo O prefeito me chamou Pra fazer uma participação Que lá pegavam talentos Quem cantava, quem dançava Quem desfilava E canta aí, menina Eu fui Aí foi nessa festa Você achando? Estava se achando? Eu não tinha noção Do que eu estava fazendo, gente Eu fui lá que nem uma louca Não sabia o que era tempo O que era tom Mas eu fui E de lá Me chamaram pra uma banda Foi uma coisa assim É coisa de Deus Quando Deus mostra o caminho assim Me chamaram pro Me Pega Tu Me Pega para o Rodado Que é do Joss Imóveis E hoje estou no Romancial do Joss Imóveis Estou com ele há oito anos Eu sou um cheiro Meu filho Muita paciência com esse povo, né? Mas eles falaram que estão feliz da vida Estão recebendo em dias E o aumento vem aí agora No mês de junho Você é de onde? Eu sou daqui mesmo Sou de Natal Natalense Com orgulho Começou com quantos anos Nesse mundo artístico? Rapaz, eu tinha 16 anos Certo E já em banda? Sim, sim, em banda Já comecei antes Eu cantava em igreja Mas em banda profissional Minha primeira banda Eu tinha 16 anos Agora deixa eu aproveitar E saber aqui dele E você, menino? Você é de onde? Sou daqui mesmo De Natal Começou Perdeu o resto do juízo Quando? Há uns dois anos atrás Quando realmente eu defini Que isso ia ser o que ia levar Para a minha vida E ia trabalhar com isso mesmo Deixa eu perguntar aqui Ao nosso amigo também Carrapi 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 é coisa boa Quando pega na roupa Não larga não Viu, gente? Você é de onde, Carrapi? Sou de Macau Eita, menino Lá da Cidade do Sal Vai ter o Mega Brega Agora E a gente está lá Conferindo tudo, né? Muito bom ali Tu curte um breguinha? Demais É bom quando Fala Ele é curtindo brega E bebendo É bom, né? Para tomar um De vez em quando É sofrendo ou não? A sofrência ou não? Demais Ave Maria O homem sofre mesmo? Ali é que sofre mesmo O homem chora É para chorar mesmo Você já chegou a chorar Por alguma mulher? Faz uns três dias Esse está bem atualizado Gente, deixa eu aproveitar A gente retorna com esse bate-papo aqui Sabendo um pouquinho Da vida de um e de outro, né? Eu estou aqui com duas cortesias Da direita a quatro pessoas Para vocês irem lá no Paladar Tropical Restaurante Gente, é Serve, serve Com comida Sertaneja E churrasco Peixe E um delicioso Camarão E se você está light Querida Também tem O Paladar Tropical Sempre pensando em você Que oferecer o melhor Com qualidade Eu vou passar para a Magda E está aí Direita a quatro pessoas O dia que quiser Vai acompanhado com quem quiser O importante é que vai as delícias Do Paladar Tropical Obrigada a esse casal empresário Dona Mônica E seu Kleber Muito obrigada pelo carinho Quem vai cantar agora? Quem vai cantar? Luan Vai Me deixe em paz Já não posso aceitar Esse amor tão egoísta Que todos meus sonhos destruiu Não há Um ser capaz De viver sem ter paz E viver pessoas Gargintar o ciúme do tio Suas palavras são Folhas ao vento Não Eu não quero mais te ver O adeus é nunca mais O que importa se você chorar Se você chorar Tarde demais Sempre diz que vai mudar O seu tempo acabou Eu não quero mais te ver Eu não quero mais te ver Na alho O som de falso amor Não diga que se enganou Eu te amei Você passou da perder Vai de uma vez Não diga que se enganou Eu te amei Você passou da perder Vai de uma vez Vai de uma vez Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos Pelas suas costas no ar Estrelas no salão Um luar cheio de balão Meus olhinhos de fogueira Me queimando de paixão Chão batido de chuvinha Só pra ver tuas perninhas Tuas perninhas grossas Vem dançar São João na roça Roça de milho Roça Meu filho Roça Sim Seu corpo em mim Roça Amulada roça Batata roça Sim Teu corpo em mim Explodiu meu coração Feito bomba no São João Quando deslizei as mãos Pelas suas costas no ar Estrelas no salão E o São João do... Me fala, me fala Como é que vai ser o São João de vocês? Vai ser a parte bom Romance real É romance real É o São João do romance real Gente, eu trago aqui Apagou, apagou, Luan Apagou o celular Arruma esse negócio Esse celular de máquina é fogo, viu gente? Romance real Quais foram as cidades que vocês tiveram agora recente? E quer fazer um agradecimento, né? A gente quer agradecer A gente esteve aqui no Robatroz, aqui em Natal, né? Certo Macaíba também, Santo Antônio, né? Isso Cito Santo Antônio Deixar um abraço especial pra todos, viu? Cheiro pra tudinho E levou o que há de melhor aqui na nossa cidade É o orgulho do Rio Grande e do Norte, gente Mostrando, você viu, no início eu falei aqui Essa mistura de ritmos E realmente está aí o São João Vamos passar, né? Vamos lá Atenção, hein, Joelson Joelson Móveis É agora, meu filho Que o dinheiro entra Vamos nessa Vamos lá, nossa agenda de junho Dia 3 Vamos estar em Serra Caiada E também em Lagoa de Velhos Na mesma noite Na mesma noite Uma dobradinha Isso é que é bom Dia 4 Vamos estar em Serra Mirim E em Poço Branco Ótimo Dobradinha também Graças a Deus Dia 10 São José do Mipibu Dia 11 Enxuqueimado Dia 16 Aqui em Natal No Clube Telerni Vamos estar fazendo aí O São João Dentes Caldo Aqui em Natal Certo Dia 16 Dia 17 Arraia da Zona Norte Romance Real Isso aí Vai lá Dia 18 Parnamirim Dia 26 Arenão Veracruz Dia 27 São João Câmara Lá em João Câmara Todo mundo convidado E se você quer levar o Romance Real Para a sua cidade Ainda tem um espaçozinho Guardado só para você Ok? Faz as casadinhas Já fizeram em outras cidades? Vamos deixar os contatos, né? É isso aí Nosso empresário Jossi Móveis, né? 8 4 9 9 6 90 7 6 19 Não, não escutei direito, Luan 9 9 6 90 7 6 19 Deu pra anotar? Ele deu 8 4, hein? Ai, que bom que deu pra anotar Mas antes de terminar o nosso programa Eu quero bem rapidinho fazer um comentário A nossa amiga aqui tem um esposo Que é conhecido Que a gente ama de paixão Jamais eu ia deixar de mandar um abraço pra ele, certo? É, fala do maridão Quem é que a turma tá aí em casa, né? Querendo saber É, Joãozinho João Batista Que participou do programa Fama É, o Joãozinho Beijo, amor Te amo Querido, amado Joãozinho Eu também te amo, Joãozinho Ela disse que o carinho divide com os fãs Tudo E eu sou sua fã Doente, certo? Então eu tenho direito, né? Amigo Um cheiro pra você, tá bom? As redes sociais, tudo Temos Temos a nossa fanpage Romance Real Tem o Instagram Romance Real É tudo bem facinho Romance Real você encontra tudo Temos também uma rádio web agora É www.radioromancereal.com.br É 24 horas do Romance Real tocando pra você Qualquer hora, qualquer lugar Tá massa demais Tem também o canal no YouTube Banda Romance Real Lá tem nosso DVD Tem vídeos E na página, né? Você encontra a nossa agenda Fotos, vídeos Você fica acompanhando tudo que acontece No nosso dia a dia De ensaio Tem que se antenar Tem que acompanhar O que é bom, certo? O que é bom Porque tá aí, né? Romance Real Gente, leva o que há de melhor Pra vocês No romantismo Agora no São João Você não pode ficar de fora Acompanhe a agenda E vá atrás Jota caravana, não é isso, Magno? É isso aí Se antene, meu filho Fica antenado aí, tá bom? A gente quer agradecer vocês E por favor, vamos cantar aí Um monte de músicas Pra o São João já Pra gente ver como está preparado Joelson Tudo de bom pra você Mais uma vez Muito obrigada A outra galera da banda Que não pôde vir Afinal de contas A gente grava Na segunda-feira Tá todo mundo cansado Eu quero agradecer O carinho de vocês Essa aqui tá Dodói Mas veio Responsável, meu bem E aí? A banda Romance Real Tem estrutura, gente Além da banda Tem uma estrutura Que faz inveja Não é isso? É isso aí Contamos com um painel De LED alto Uma iluminação maravilhosa Ônibus Temos balé Temos uma galera Muito boa Uma iluminação Arretada Certo Você tem que conferir Vá no nosso show Então o contrato É rico, meu bem É rico o show É rico Com certeza é rico Eu quero te agradecer Você que ficou aí No cantinho Quer mandar um abraço Pra alguém? Um abraço Pra minha família Você é de onde? Sou daqui mesmo Então onde é que mora Essa família, menina? Aqui no bairro? No bairro do Bom Pastor Então cheiro pra vocês aí Do nosso querido Bom Pastor Um cheiro pra vocês Vem cá E aqui a galera Os comentários são grandes A respeito de Leandro Diz que ele é o perigoso Da banda É o Leandro É o que mais? O Lobo É o Lobo É o Lobo da banda É maestro também da banda Como é participar dessa família Aqui no dia a dia Como é pra você? É muito prazeroso Trabalhar com esse pessoal Desde o fundamento Da Romance Real Que eu tô dentro É muito bom trabalhar Não pense em sair jamais Porque é prazeroso Enfim, é muito prazeroso Então a qualidade na música Dentro da banda Abaixo de Deus Está com você Isso Ambos trabalhamos juntos A parte de gravação É comigo Mas todo mundo ajudando Diz que você também É o fotógrafo Não, na verdade Eu tô cumprindo O papel de outra pessoa Aqui Essa galera Não deixa passar nada Viu? Então Não Fala que é Que é Que tem um extra aí Então pronto Eu sou fotógrafo Estão dizendo Então a gente é Fica com Deus E mais eles Que são sucesso E sabem muito bem Viu o que é E vão arrepiar agora No São João Menino, sacode Tira o pé do chão Porque vem aí Olha só Romance Real Olha pro céu Olha pro céu Meu amor Vê como ele tá lindo Olha praquele balão Multicor Como no céu vai sumindo Olha pro céu Meu amor Vê como ele tá lindo Olha praquele balão Multicor Como no céu vai sumindo Foi numa noite Foi numa noite igual a essa Que tu me deste o coração O céu estava azul em festa E era noite de São João Havia balão Havia balão no ar Só te banhando o salão E num terreiro E num terreiro Seu olhar que incendiou meu coração Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa Que tu me deste o coração O céu estava azul em festa E era noite de São João Havia balão no ar Só te banhando o salão E num terreiro Seu olhar Que incendiou meu coração E num terreiro Seu olhar Que incendiou meu coração Explode coração Nessa noite de fogueira De São João Feita pra enfrentar A nossa união Para sempre eu e você Nesse São João Quero queimar na fogueira Da paixão De amor e sem diário Coração Até ele derreter Eu quero um sanfoneiro Lá dos cafundó Vem de pé de serra Pra dançar forró Sentir o teu cheiro Cheiro ser o dor Doar o seu beijo Um beijo abrazador Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias meu amor Foi Santo Antônio que falou E São Pedro confirmou Confirmou, confirmou Que nessa noite tão linda Serias meu amor Amor